Fala, rapaziada! Aviso, hein? Aviso! Quem for jogar bola no sol, passa o protetor solar, senão fica assim, ó. E aí, meu caro do mundo, claro. Pega a leve, né? O evento, nem paz, Márcio Espímpulo. E aí, Tomatão? E aí, que tal? Hoje, realmente, o meu tabeiro, ó. Ó a camiseta por baixo, ó. Olha. Cor do pecado, cara. Meu Deus do céu. É bração caminhoneiro, velho. Nossa temporada de futebol, mas o que rolou no final de semana foi pancadaria. No jogo entre Guarani, boa, final do Campeonato Brasileiro da Série C. O que aconteceu, Bruno? O rapaz do Guarani foi expulso, ficou bravo. Foi injusta a expulsão. Foi mesmo. Isso é um atenuante. Também é, foi. E resolveu se vingar do árbitro. Mas olha, foi pesado. Parece a lutadora de Jiu-Jitsu. Teve aquele do Petros empurrando o juiz. Ah, teve um monte aí. Teve um outro, mas esse aí. Dudu. Dudu do Serena. Mas o do Guarani foi o nítido desespero, né? O cara... Não, ele ficou desesperado. Depois ele começou a chorar. Descontrou até no companheiro também, né? Eu levei um massagista ali no banco. Isso já aconteceu comigo uma vez. Fui separar uma briga de uns amigos. Entrei no meio, tomou com a tovelada. Pra ficar esperto. É, exatamente. E no fim os dois não brigaram. Não sabe, separar é isso que dá. O primeiro lugar quando você separa uma briga de alguém é o braço, né? Porque senão você vai tomar de alguém, igual o massagista fez, você viu? Segura pra não ter confusão. E o cara precisa ser grande e ter noção das coisas. Se você é um João Bobo, é melhor que você meter. E teve uma também de arbitragem, né? Que eu lembro que o André Luiz... Lembra aquele zagueiro campeão no Santos? Grandadão. Levou o drible do Gil. Jogou no São Paulo. Levou o drible do Gil na semifinal. Jogou no São Paulo também. Quando ele tava no Botafogo, ele deu um cartão pro juiz. Um jogo na Copa do São Paulo. Ele tomou. Ele tomou da mão e deu. Ele tomou cartão. Botafogo e estudiantes. Depois de falarmos de empancadaria, teve também jogadas bonitas, né? Coisa bonita do futebol. O Jorge, que é muito bom lateral do Flamengo, deu um chapéu duplo no Camilo do Botafogo. Já tivemos vários na história. Já sabe quem que fez uma vez isso? O craque Falcão do futsal. Eu vi. Ele tomou o chapéu primeiro. Aí o cara... Eu acho que depois que o cara percebeu que era com quem eu fiz isso, entendeu? O cara acabou com o jogo e meteu dois chapéus. Um pra cima do outro. Um chapéu no Falcão. Eu pego uma bola depois com a mão e falo, tô, eu fiz sem querer. Desculpa, é sobrado. Desculpa, é verdade. Tivemos outro, né? Teve o Cafu na Itália contra o Nedvedge. O Cech, o Eduardo Cech, foram lá. E foi triplo, né? Não foi duplo. Um, 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 um. Tem o do Ronaldinho Gaúcho também. Contra a Venezuela? É. O Alex, o José, o outro. Não, o da Venezuela foi só. Mas o da Venezuela foi de chaleira. Foi bonito, né? Ele teve um chapéu de chaleira. Ele tinha 17 anos, o Alex, mas esses daí não terminaram em gol, né? É. Mas o do Alex terminou em gol, né? Não, do Ronaldinho também. Não, não. Mas tu dizem. Do Alex e do Rogério Cine. Do Alex e do Rogério Cine. Ele foi lindo, porque foi meio de calcanhar o primeiro, né? Ele tá com o lado do pé, assim, né? Não, e o Fausto Favara na Copa CS, que você lembra? Nossa. Você até foi defender ele depois e... Mas aquilo foi covardia, né? Aquilo foi covardia. Ele tava tomando de 12 a 0. Não importa. E o cara viu lá um rapazinho de boné pra trás e de óculos. Falei assim, ó, pône esse gordinho aí, meu. Porra, não dê outra. Era o Michael. Pô, sacanagem. E depois ele foi perguntar se não tinha outra pra chapéu lá. O Michael Brown foi o Espímpulo. Mas é que o Espímpulo é parceiro. Cheiramente o cara vai no mais sem noção pra dar o chapéu. Pô, meu, eu vou te humilhar. Você tá mirando alguém e tal. É igual quando a moça vai caçar. Ela olha no bando, o animal mais debilitado. É, ele teve que dar chapéu em mim, porque o Espímpulo nem cantava, né? Não, não tava. Tivemos também o Enem nesse final de semana e foi sensacional a torcida da galera pra rapaziada que tava chegando pra prova do Enem. Meu, esse negócio do Enem, o brasileiro tem uma criatividade que é impressionante, né? Tem uns caras... Virou um evento agora no Brasil. Virou. Você assistiu o portão fechar e a galera chegando a atrasar. Tem uns caras que chamam um brother, levam cadeira de praia, sentam como se fosse assistir jogo de futebol. Aí levam um isoporzinho com cerveja e ficam lá. Isso é quando não tem aqueles que passam no supermercado e compram a peteca pra brincar na frente do Enem. Na minha rua, quem vai na porta da escola esperar fechar o portão pra gritar, pra filmar, chama tonto. Tonto. Vai num domingo fazer isso. Mas tem um monte. Mas é engraçado, que é engraçado. Você viu, teve uma escola que começaram a fazer contagem regressiva. Dez, nove, oito. Na hora que fechou o portão, começaram... Ô, o portão fechou. Uma torcida, uma cem de pessoas. E o portão fechou. E o portão fechou. E o portão fechou. Tem atrasado o fake também. Tem, né? Os caras que não vão fazer prova nenhuma, que só vai lá pra fazer graça. Pra fingir que tá atrasado. Não, e tem um rapazinho também que foi fazer prova dele, em duas horas acabou. É. Aí ele falou assim, ó, fiz igual a Valdívia. Chutou todo o barra. Exato. E o Rubinho Barriqueira chegou hoje meio dia pra fazer a prova. Esse aí, do chute no vácuo, ele saiu do Enem e já deixou o currículo embora, saiu dos fast food. Exato. Não, o que que tem do Flamengo também? Do Flamengo... Pergunta pro diretor. O que que é a Meia Hora? Ah, é. O Jornal Meia Hora. O que que foi, Bruno? Ah, eles meteram a capa lá do Flamengo. Que agora eles desistiram do Brasileiro mesmo, meteram nem Carioca, nem Copa do Brasil, nem Sul-Americano, nem Brasileiro. É, isso aí talvez aconteça com o Corinthians também, hein? Enem, nada, Enem vaga pra Libertadores da América. É, o Corinthians tá triste. Mas, Suspir, por você que você gosta de cachorro, o seu é quase um tigre, né? O seu Rottweiler era quase um tigre. Eu tenho lá o meu Golden, mais três cachorrinhos pequenininhos. Você tem cachorro, tá vendo? Ah, eu já tive. Eu já tive cachorro. Hoje você tem? Eu já tive cachorro. Hoje você tem cachorro. Hoje você tem cachorro. Hoje é um pokémon. É, pokémon e Lego. Você tem, Bruno, um cachorrinho? É, tem. O Maltese é pequenininho. E olha o que o Hamilton tem. Não se preocupe. Sim, eu vou dizer que é muito bonito. Relaxa, tudo bem. Sim, eu acho que se ela pudesse pular comigo, eu vou... Não, mas eu quero ir atrás. Eu vou ir em... Eu vou ir em meio. Tinha uma proximidade com o Leão e nisso teve um ataque dentro do carro. Valeu, rapaziada. Fim de papo. Arquibancada JP. Se inscreve, tem que lembrar. Fala aí, Andra Ranieri. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Não tem mais o canal do Arquibancada. Agora não se inscreve. Já sabem disso, né? Já sabem disso. Mas não tem o canal. Então agora você vai lá no YouTube e coloca Esportes Jovem Pan. Vai aparecer o canal. Muito vídeo da arquibancada JP. Também do esporte em discussão. Entrevistas. Muitas coisas legais. Tchau. 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 Tchau.